Oê, mano! Seu de volta com mais um vídeo, eu sou o Ester Online, mano, se liga, de volta, de volta pra casa. Tamo junto, rapaziada! Deixa eu dar um like, fortalece o canal, mano. Forza Motorsport, multiplayer, competitivo, tamo junto. Bom, terminou a BGS, eu tava no Brasil, por isso que eu não consegui cobrir o Forza do jeito que eu queria, que eu gostaria. Mas, eu estava na casa do amigo meu, o Skipinho, ele deixou fazer uma gameplay lá. E agora eu voltei pra Portugal, pro meu país aqui, que eu estou vivendo, e vamos meter marcha. Demorou? Bom, tem alguns recadinhos pra dar pra vocês. Primeiro, meu cockpit já tá chegando, fechei uma parceria aí de cockpit, se Deus quiser vai dar bom. Meu cockpit tá chegando, provavelmente em uma semana, duas, a gente já vai tá com tudo instalado, beleza? Beleza? Joguei com o volante na BGS, tá? Joguei pra caralho com o volante na BGS, com o G29, com também o G923 e o G Pro da Logitech. E o resumo da ópera é o seguinte, ele é melhor do que os outros Forza, mas ele não se compara com nenhum outro simulador. Ele tem físicas e técnicas próprias que você usa nele, que se você usar elas na vida real, você vai mamar o bonde, beleza? Bom, rapaziada, outra coisa que eu vou falar pra vocês, primeiro link na descrição, tem o nosso grupo de Telegram e... E... Atenção, Stake, nosso patrocinador vai sortear um volante pra vocês, então clica no link escrito sorteio pra você preencher bonitinho e concorrer a um volante. Demorou? Então vambora, mano. É criar conta na Stake, não tem essa palhaça, ah, rede social, posta aqui, chama um amigo, caralho. É pegar, faz o cadastrinho lá e acabou e mete marcha. Demorou? Vambora. Bom, como é que tamo aqui? Oito voltas médio. Oito voltas médio, vambora. Redbullzinho, Jack, 172. Guzzi, 986. Tome, sete voltas. Caralho. Tórax, tá de mole. Dez voltas de mole. Hum, tu quer tá mole. Monsters, oito voltas médio. Eu, oito voltas médio. E o que tá pra trás também não importa muito. Bom, o Jack meteu sete voltas médio, mano. Sete voltas médio. Todo mundo sete voltas médio. Será, mano? Eu vou aqui mesmo que não muda muito. Oito voltas pra sete voltas não muda muito. Muda na última, na última volta não ter combustível. Bom, vambora, mano. Vamos largar mais ou menos em quinto. Vamos torcer. Essa é uma pista que eu não conheço muito bem. Tá ligado? Não é uma laguna seca. Não é, pô, uma spa. Mas... É o que tem pra hoje. Demorou? Mais ou menos o meu nível... Se você tá se perguntando... Estério, qual que é o seu nível no multiplayer? Mano, eu tô mil... Mil... Mil não. Desculpa. Quatro mil... Novecentos... Quatro mil novecentos e trinta é pouco. Depois eu mostro pra vocês. E a minha... Meu bagulho de safety rate é A. Lembrando que ninguém ganha a corrida na primeira curva, galera. Então respeitar o amiguinho, o colega. Olha lá, esses dois aqui tão gritão, hein? Só se eu me espremesse pra fora da... Só se eu me espremesse pra fora da curva, meu amigão. Meu Deus, mano. Vai lá, vai lá. Pode ir lá. Não, mano. Não, mano. Que isso? Pô, dá uma puniçãozinha no tórax ali, mano. Acho que o carro enganchou. Não é possível. Nossa, tomou. É, mano. A punição... Não veio do jeito que eu imaginei, mas veio. Né, galera? Né, galera. Vamos junto, galera Vamos junto, caralho Meu Deus Que é isso Porra, que medo é esse, mano Não, 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 não Não dá nada, não dá nada, não dá nada Boa Cara, não sei como Como é que eu vou passar esses três, mano Os caras tudo com punição já O bagulho é eu me manter aqui Só um beijinho Pegou na sala de corrida Ai, meu Deus do céu, mano Tô me arriscando muito estando aqui Vai lá, vai lá, galera Vai vocês, vai vocês Tchau 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 Porra, eu mesmo, porra, eu fui sanduichado e tomei meio segundo, é isso. A CIDADE NO BRASIL Poxa, eu consegui agora abrir essa sozinho. Vai tentar por dentro? Poxa, você é maluco, hein? Poxa, você é maluco, você é maluco, você é maluco, você é maluco. Poxa, eu consegui. Me aposicionei errado, sabeu, galera? Ou talvez não. Tome, porra, é isso? Tamo junto, manos. Manos. Ô, Hakone, bichinha que eu não sei correr. Até que deu bom, mano. Manos. 172. Claro que os cara faz 171 aqui fácil. Eu tô errando em algumas partes. Eu pensei que eu ia mamar na última curva, mas o cara espalhou demais e não conseguiu se posicionar bem. Tamo junto, rapaziada. Então, espero que vocês tenham gostado. Mais um multiplayerzinho. Vou mostrar pra vocês só o meu nível de multiplayer. E, mais uma vez, se você quiser participar do sorteio do volante, é só clicar no link do sorteio. Cadastra direitinho. Coloca o nome certinho, tudo que tá pedindo, pra gente poder mandar ou o volante pra vocês na sua casa ou o dinheiro do volante. Às vezes o cara não quer jogar de volante, prefere jogar de controle e prefere o dinheiro, né, galera? Então, é mais... Às vezes tem uma conta pra pagar, tá ligado? Às vezes tá... Tá precisando de um pix, um bagulho assim. É melhor. Demorou? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Um beijo. Só vou mostrar aqui pra vocês. Tome. Mano, que sorte, hein, mano. Sair. Vou mostrar pra vocês aqui meu multiplayer. Mano, primeira vez em... Em Hakone aí. Hakone, Hakone. Como é que chama, galera? Hakone? Ou... Hakone. Sei lá. Vamos lá. Classificação. Então, que nem eu falei pra vocês, o meu... Minha habilidade... A minha habilidade... É... De segurança é A. Não consigo S, mano. S você não pode tomar punição. É foda. E a minha habilidade é 4938. Lembrando que vai até 5000. Vamos chegar devagarzinho nos 5000. Sem pressa. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Beijo. Tamo junto. Valeu, valeu.